Olá, amigos do canal Chalmaza, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Pessoal, viemos para mais uma aula sobre as unidades da federação, hoje estreando o estudo da nossa quinta unidade da federação, o Paraná, que nós fizemos detalhadamente em 43 aulas, e agora a quarta unidade da federação da região norte. Nós que já estudamos o Acre, Rondônia e o Amazonas, e agora começaremos a estudar este belíssimo estado, muito recente, de 1988, dividido em 15 estados, que é o nosso querido gigante do extremo norte. Esse professorzão sempre criando apelidos. O gigante do norte é o Amazonas, do extremo norte é o estado de Roraima. E por que eu falo isso? Porque ele é atravessado ao sul pela linha do Equador. Logo, praticamente todo ele está no hemisfério norte. Até é chamado de a América do Norte do Brasil, já que boa parte do seu território está condicionado sobre o regime de climas e de chuvas do hemisfério norte. Portanto, ele produz na entre safra. Quanto no Brasil está faltando produtos, como o caso da soja, do algodão, do milho, o estado de Roraima está produzindo. Roraima que é um estado muito grande, praticamente do tamanho do estado de São Paulo, porém com uma população de cerca de 600 mil habitantes. Isto mesmo, ele é o menos populoso e um dos menos povoados estados brasileiros, unidades da Federação do Brasil. Ele que faz fronteira com a Guiana, principalmente a leste e a nordeste, e o restante do seu território, fronteiriço com a Venezuela. Ele tem uma grande fronteira com países vizinhos. Parceria, como por exemplo, o escoamento da sua produção agrícola pelo porto de Geórgetown, que é a capital da Guiana, ou fornecimento de energia termoelétrica da Venezuela. E recentemente, graças à crise humanitária que vem vivendo a Venezuela, também recebeu cerca de 60 mil migrantes venezuelanos que alteraram bastante a vida, sobretudo na capital, que é Boa Vista, e alterou bastante a vida aqui neste estado. Bem, gente, mas depois a gente falará um pouco mais, evidentemente, sobre esse belíssimo mapa, dando alguns destaques do seu território, mas agora a gente vai ficar com aquele texto que nós sempre trazemos, o texto de apoio. Então, eu vou ficar atrás da câmera para que a gente possa, além de ler, comentar o texto que trouxemos para vocês. Situado no extremo norte do país, Roraima, que tem sua sigla RR, faz fronteira com a Venezuela e a Guiana, que nós acabamos de observar. Cortado pela linha do Equador, na parte sul do estado, o estado fica quase inteiramente no hemisfério norte, como nós também notamos ao observar o mapa. Na Serra Pacaraima, estão os montes Caburaí, ponto mais ao norte do Brasil. A Serra Pacaraima, onde está o Monte Caburaí, extremo norte brasileiro, onde nasce o rio Ailã, é a principal serra divisória do estado. Porém, existem outras. Estas outras e a própria Serra Pacaraima observaremos no mapa na próxima aula sobre Roraima. Lembrando mais uma vez que o extremo norte do Brasil, a nascente do rio Ailã, está no Monte Caburaí, que é a fronteira de Roraima com a Guiana. Já o Monte Roraima, que é o pico mais alto do estado, com 2.734 metros, ele também fica na Serra Pacaraima, porém, na tríplice fronteira. Já aqui do Monte Roraima, é possível ver os territórios da Guiana, do Brasil e da Venezuela. Lembrando que o Monte Roraima é um dos cartões postais do estado. Nós fizemos um especial sobre a agricultura de Roraima em dois programas que está no Jornal do Maza, na playlist Jornal do Maza. Você pode, a qualquer momento, assistir estes especiais sobre a agropecuária do estado. E uma das capas é justamente o Monte Roraima. O clima em Roraima é predominantemente equatorial, quente e úmido, por volta da temperatura média de 26 graus Celsius, com amplitude térmica baixíssima de apenas meio grau Celsius e úmido. Chove o dobro daqui do estado de São Paulo. Coisa de 2.500 milímetros por ano. Ele é localizado no bioma amazônico, é o estado menos populoso do Brasil. Mais de 50% de seu território está dedicado a reservas ambientais e há 31 reservas indígenas. Entre elas, destaca-se a maior nação indígena população do Brasil, que são os Yanomami, além dos marcantes o Aemiri, a Troari. Mas isto nós veremos, estas reservas ambientais e estas áreas demarcadas, como é o caso da terra raposo, do sol, nós veremos no mapa também na próxima aula. E começamos a analisar os dados gerais, como sempre fazemos, para cada uma das unidades da federação. Primeiro, com os dados da geografia. A área é bem grande, como eu disse, quase do tamanho do estado de São Paulo, que tem cerca de 248 mil quilômetros quadrados. Roraima possui 224 mil trezentos e meio quilômetros quadrados. O relevo é Planalto, no norte, o chamado Planalto das Guianas, que abriga no extremo norte do Brasil, nas regiões limítrofes, as áreas serranas, e são as depressões no sul, até chegarmos nas várzeas, na verdadeira planície amazônica, bem mais ao sul. O ponto mais elevado nós já conhecemos é o Monte Roraima, na tríplice fronteira Brasil-Guiana e Venezuela, localiza-se na principal serra do estado, que é a Serra Pacaraima, e tem 2.734,06 metros. Os rios principais são o Alalaú, o Rio Branco, que banha a capital, o Marco, no território do estado, o Catrimani, o Tacutu, e mais ao norte, o Uraricoereia. A vegetação é a floresta amazônica, já que a região localiza-se no bioma amazônico, com pequena faixa de cerrado a leste. O clima é equatorial, como acabamos de descrever a oeste tropical a leste. É curioso observar essa faixa de clima tropical no leste, abrigando esse cerrado no leste, porque nesta área funciona, perdão, uma zona de convergência intertropical, é uma anomalia no leste de Roraima. Nesta região, essa convergência intertropical tem uma temperatura menor que a média amazônica, formando uma área com alta pressão atmosférica. E a área com alta pressão atmosférica, mais fria que o entorno, ela diverge o vento, contrário da maior parte da Amazônia, onde a alta temperatura forma áreas de baixa pressão, que, portanto, atraem os ventos, devido à latitude e proximidade do mar, nós temos uma zona, portanto, mais quente e úmida. Nessa anomalia do leste de Roraima, nós, portanto, com menos temperatura e alta pressão, nós teremos, então, a divergência do vento, logo, será uma área um pouco mais fria e, obviamente, menos úmida, por isso, o aparecimento do cerrado no lugar da exuberante floresta amazônica. Gente, com esta primeira aula, aula inaugural da Unidade da Federação à Quinta, como vimos, Roraima, iniciamos, então, mais uma jornada pela frente. Um forte abraço, fiquem bem, tudo de bom. amém.